Será que dá para dirigir um carro elétrico de São Paulo até o Rio de Janeiro direto? Ou seja, sem parar para carregar? Pois é, é isso que a AutoSport vai fazer hoje. Eu estou aqui com o BMW X, ele está com a carga completa, 100% da autonomia, e a gente vai viajar aqui da nossa redação em São Paulo até o Rio de Janeiro, que dá mais ou menos 500 km. E a nossa intenção é não parar em nenhum ponto de recarga. Será que a gente consegue ou será que a gente vai ficar pelo caminho? Bom, para essa missão arriscada aqui, está eu, Rafael Panaro. Salve! Dema, designer, fotógrafo, câmera, editor, faz tudo. Faz tudo. Bom, então a gente está em três pessoas no carro, isso vai levar o peso. Três pessoas, três bagagens, o equipamento também vai pesar. Então, só aí a gente vai ter um déficit de autonomia. E a gente escolheu justamente esse carro, porque o X é o carro elétrico com maior autonomia do Brasil. Segundo a BMW, são 630 km de autonomia, mas não foi o que a gente conseguiu alcançar durante a noite. A gente deixou ele carregando 100%. Exatamente. Ficou com 535 km, com a bateria totalmente cheia. A gente teve até que dar uma volta ali, sair do estacionamento subterrâneo, para voltar, dar uma volta no quarteirão ali para o estacionamento de cima. Já perdemos ali uns 5, 6 km. Já saímos no prejuízo, né? Saímos no prejuízo. Andamos em um quilômetro e já baixou uns 10 km. E só para explicar a dinâmica também para vocês, né? A gente está daqui, no estado de São Paulo até o Rio, tem quatro pontos de parada. Aqui, né? Isso. Tem quatro pontos de parada, né? Para carregar o carro. A gente, obviamente, não quer carregar ali em nenhum ponto, mas a gente vai parar em todos para mostrar a distância que a gente saiu, o quanto que é em quilômetros do ponto que a gente está até a primeira estação e o quanto que a gente abaixou de autonomia nesse percurso. A gente saiu daqui, o Panara anotou certinho a nossa saída, foi com 516 km que a gente saiu, com 98% de bateria. E até o primeiro ponto de recarga são, acho que, 79 km? É, o segundo Waze aqui está marcando, são 79 km até o primeiro posto de recarga, né? A gente só vai usar os pontos de recarga da Dutra. Claro que tem outros pontos nas cidades vizinhas ali da Dutra, mas a gente vai parar só nos pontos da Dutra, para ver se os carregadores estão funcionando, como é que é o esquema. Exato. Vamos ver quando a gente vai chegar lá no último ponto, que é já na Barra do Piraí, já no Rio, antes da Serra, das Araras. E a gente vai ver, vamos chegar lá para ver se a gente consegue ir até o Rio sem precisar daquela carguinha no último ponto ali da Dutra. E a gente também tem algumas condições, a gente não vai ultrapassar os 120 km por hora, né? Que a velocidade máxima é permitida na rodovia. Eu acho que na Dutra aqui é 110 km também. 110 km. Aqui na marginal é 90, né? Exato. A gente vai entrar na Dutra ali, eu acho que vai ser 110, a gente não vai superar essa velocidade. O ar-condicionado aqui está setado a 22 graus, com uma ventilação baixa. Não vamos usar nenhum dispositivo para carregar celular, apesar de ter 4 USBs ali atrás e 2 aqui na frente. Se a gente for usar tudo, a gente vai drenar a bateria do carro, a gente não quer isso, a gente quer o máximo de economia possível. Mas também uma condição ideal ali de não ficar atrás de caminhão, não ficar 80 km por hora. Vamos na velocidade da via, né? Para ter um teste mais real possível. E vamos mostrar também os recursos do carro, o freio regenerativo, porque a gente vai ter lugar de serra. Então na subida a gente vai perder muita autonomia, mas na Dutra a gente vai usar a tecnologia do freio regenerativo para tentar trazer o máximo de... Para otimizar essa autonomia, né? Para otimizar a autonomia, né? Para otimizar a autonomia, né? Para trazer o máximo de quilometragem de volta. Isso. E a gente chegar lá sem precisar carregar em nenhum ponto, só lá no Rio. Porque carro elétrico é... Você anda fazendo matemática, você sempre está dirigindo, olhando para a autonomia. Exato. A gente tem o que lá nos Estados Unidos, eles falam de range anxiety, né? A ansiedade pela autonomia, de você ficar olhando toda hora quando tem autonomia, se vai dar para chegar, se não vai. Por isso que a gente pegou o BMW X, né? Que é o carro com maior autonomia hoje vendido no Brasil. E só um spoiler, ele custa 800 mil reais, né? Não é barato. É, e se vocês quiserem ver a avaliação também, teste completo dele, a gente já fez aqui também. Tem um card aqui no canto da tela para vocês. Exato. Nosso amigo André Paixão. André Paixão. Um abraço. No Xará. E tem também outra reportagem muito parecida com essa que a gente fez, Autosport, em 2018. Fomos com três carros até o Rio de Janeiro, né? Com Zoe, com Bolt e com o i8, né? Com o BMW 8. I8, não, i3. I3, desculpa, é o i3. É o hatchzinho. E eram outros tempos, né? Em quatro anos evolui muito, bateria, tudo isso. Eram os carros com autonomia ali entre 200 e 300 km. A viagem não era para chegar no Rio, acho que sem abastecer, mas era para ir. Era para mostrar como é que você faz para parar, carregar. Exatamente, aqui não, aqui a gente quer ir direto. Na raça. A gente vai chegar, acho que vai chegar. Não, se você não pegar certinho, ponto por ponto, tentar saber se está funcionando, porque como não é uma coisa muito comum, às vezes está quebrado lá um mês, você não sabe, aí você vai contar que você consegue parar lá o carro para carregar e não vai conseguir. conseguir, então a gente usou essa semana aí para se informar. Exato, a gente usou o PlugShare, né? PlugShare. Que é o site que a gente mais confia, assim, que tem o mapeamento de todos os carregadores do Brasil, então... E tem o campo de comentários justamente, a gente vai carregar, paramos lá no primeiro ponto, está funcionando, a gente comenta lá, paramos aqui, não vamos carregar, mas a gente parou aqui, viu que está funcionando, está tudo certo. Às vezes tem fila, né, tem dois carros na frente, aí você está com pressa, se você consegue chegar no outro mais à frente, você pode ver se tem gente lá também, então... É tudo um jogo estratégico. Bom, a gente chegou agora no primeiro ponto de parada, né, em Guararema, e vamos aos dados. A gente saiu de São Paulo com 98% de bateria e 518 km de autonomia. Então, andamos 65 km até aqui, agora a gente está com 84% de bateria e 526 km de autonomia. Então, a gente ganhou 8 km de autonomia nesse percurso. Como eu já falei, a gente foi respeitando a velocidade máxima da via, teve alguns momentos que a gente foi pela pista da direita também um pouquinho mais devagar, usando a desaceleração, freio regenerativo, passando também por pedágio, que isso aí dá uma desaceleração e ajuda também nessa recuperação da bateria. E aqui atrás a gente tem um wallbox de 150 kW, né, que é bem potente, a gente conseguiria carregar o carro aqui bem rápido, mas vocês sabem que a gente não vai fazer isso. Então, agora, bora para o próximo ponto, lá em Guaratinguetá, que fica um pouquinho mais de 100 km daqui. Bora! Essa daqui é a versão em X50, né, que é a topo de linha do BMW X. 526, são 523 cavalos e 78 kg de torque. Que não estão sendo usados a pleno, não chegam nem perto disso. Nem perto. Estamos aqui mantendo 110 aqui, 100, então não estamos nem usando nem potência, nem torque. E carro elétrico é aquela coisa, torque instantâneo. Torque instantâneo. Apesar desse carro aqui, né, ter 2,5 toneladas. Pois é, ele é pesado, mas torque instantâneo ali, se você não tomar cuidado, você sai com foguete. E 0 a 100 de esportivo, né, 4,6 segundos. Exato. É uma bela marca para um carro de 2,5 toneladas, mais de 2 toneladas, um SUV grande, quase 5 metros de comprimento, né, são 4,95. 3 metros de entre-eixos, né, a gente pode, 2 metros, pode até falar, está ali atrás. Está confortável aí, né? Confortável. Entre-eixos, bom. E a velocidade máxima também desse carro é limitado, acho que a 200 km por hora, né, porque, primeiro por causa da autonomia, né, se você pegar um carro elétrico que for muito mais que isso, né, em algum lugar que é permitido, se a gente for, por exemplo, testar na pista de testes, você vai torrar a bateria, praticamente. E tem também o lado de aquecimento, né, porque as baterias esquentam, então se você exige muito dela, elas vão superaquecer também e aí não vai ser bom para você. A autonomia vai cair mais ainda. Pois é. A eficiência da bateria, né. Até tem uma parte aqui embaixo da grade, a grade é fechada, óbvio, para o coeficiente aerodinâmico melhorar, né, esse carro aqui tem 0,25 de CX, né, que é o que chama esse coeficiente aerodinâmico, é bem legal essa quantidade, né, esse 0,25 de CX, né, 0,25, e embaixo da grade ele tem uma aleta, né, ativa, que ela abre quando o carro sente que precisa abrir para justamente resfriar a bateria. Exato. Mas a missão aqui é a eficiência. Estamos cumprindo bem por enquanto. Vamos ver se a gente chega. Vamos chegar. Vamos chegar, Dema? Vamos chegar? Comenta aí, já falamos, não quer demais reforçar, comenta aí se vai dar ou não vai. Estamos aqui no segundo ponto, em Guaratinguetá, né, foi pouco mais de 120 km entre Guararema e Guaratinguetá, e vamos recapitular o que a gente tem. A gente saiu de lá com 84% da bateria e com 526 km de autonomia, agora a gente está com 63% de bateria e 399 km de autonomia para nós. Exato. E a gente tem 399 km e a gente ainda tem mais 270 km para andar até o nosso destino no Rio, né. E recapitulando, a gente já andou 200 km de São Paulo até aqui e a bateria abaixou 35%, né, ou seja, a gente tem um lastro bom aí de 400 para 267, né, então eu acho que vai dar certo a gente chegar até pelo menos o último ponto lá de recarga, que é na Barra do Piraí e a gente não vai precisar recarregar, né. Pela teoria que a gente falou quando a gente saiu, por enquanto está indo tudo conforme a teoria. Estamos conseguindo passar de ponto em ponto, a recarga está sendo desnecessária, né, a gente não precisa carregar em nenhum momento e a autonomia também está sendo o esperado para o nosso plano de chegar no Rio de Janeiro sem carregar em momento algum. e o que é o desperdício, né, porque a gente tem outro carregador aqui de 150 kW que carregaria o carro muito rápido, mas a gente não está na missão de não recarregar o carro e vamos até o Rio de Janeiro sem recarregar. Bora para o terceiro então. Bom, cá estamos nós no terceiro ponto aqui em Queluz, né, ainda no estado de São Paulo e do segundo ponto até esse terceiro ponto foi onde a gente teve o maior déficit aí da autonomia. Só para recapitular os números, a gente saiu de lá com 63% da bateria e 399 km de autonomia e agora a gente está com 52% da bateria e 315 km de autonomia. Só para vocês lembrarem, a gente percorreu 55 km entre esses dois pontos, só que o déficit da bateria foi de 85 km, então a gente saiu num prejuízo por aqui. Agora até o próximo ponto são mais 100 km e até o destino final mais 100 km, né. Então bora que aqui a concorrência foi grande para parar, tem um Fiat 500 elétrico aqui, tinha um Nissan Leaf aqui que cedeu o espaço gentilmente para a gente gravar rapidinho, então bora para o quarto ponto. Bom, chegamos no último ponto aqui em Barra do Piraí, já no Rio de Janeiro e andamos 100 km para chegar aqui. Agora vamos aos números, saímos do terceiro ponto com 52% da bateria e 315 km de autonomia. Andamos 100 km até aqui, agora estamos com 34% da bateria e 205 km de autonomia. É isso, né. E ainda bem, aqui era o nosso último ponto que a gente ia carregar ou não o carro, dependendo da autonomia. Mas a gente não teve escolha, porque o carregador aqui não está funcionando temporariamente, então a gente não tem como carregar. A gente até teve uma opção do outro lado da Dutra, mas a gente vai seguir viagem até o nosso destino no Rio de Janeiro. Então uns 105, mais 100 km a gente tem aí, mais ou menos de estrada. E é isso, né. Vamos chegar. Vamos encarar uma serrinha agora. Vamos chegar provavelmente no horário do rush ali do Rio de Janeiro, então acho que a gente vai pegar trânsito, está um pouco de chuva também. Então isso também pode dar uma queimada ali na nossa autonomia, mas agora não tem mais jeito. Não conseguimos aqui ter no último ponto para carregar, não era intenção carregar, mas se quisesse, como o Panara falou antes, não ia conseguir. Agora é torcer para dar tudo certo e chegar onde a gente queria. Bom, se você se deparar com o box quebrado ou com defeito, como está sendo esse caso, e tiver com a bateria do carro muito baixa e não tiver outro local para você carregar, e tiver uma descida de serra igual a gente vai ter aqui, que é muito caso quem vem de São Paulo para o Rio de Carro, a gente vai ensinar a melhor forma para você conseguir descer uma serra e regenerar a bateria o máximo que você conseguir. A gente vai mostrar toda a configuração, não é exclusiva desse carro. Todos os carros elétricos têm essa função de regenerar da desaceleração e da frenagem, então bora que a gente vai ensinar mais um troço para vocês. Vamos lá! Bom, agora a gente está começando a descer a serra, né? Então, só para situar, a gente está com 30% da bateria e 177 km de autonomia. Vamos começar a descida e agora vou mostrar para vocês os modos de frenagem, de regeneração da bateria, que são os mais eficientes. Vamos colocar aqui o menu, configurações de condução, propulsão e vamos colocar no alto, para ter uma maior eficiência. Vocês já perceberam pelo vídeo que eu tiro o pé do acelerador e o carro praticamente para. É como se fosse um e-pedal, né? Exatamente. Tem no Nissan Leaf, tem no Volvo XC40, no C40. Exatamente. Você tira o pé e ele estanca mesmo, parece uma âncora. Exato, se você tirar mesmo assim ele para literalmente o carro, você fica parado. Aí gera mais energia para a gente... Para regenerar a bateria. Isso. A energia que a gente perderia na frenagem, essa energia volta para a bateria, né? Exatamente. E aqui como a gente está em descida, também tem o freio motor, o câmbio, então... Exato. A gente vai ver quanto a gente vai chegar lá embaixo com autonomia, né? A gente vai chegar com quantos a mais, a gente espera que seja a mais, né? Ah, tem que ser. Chegando lá a gente vê quantos quilômetros a gente vai ter. Bom, no vídeo de volta, né? Quando a gente for subir a serra voltando para São Paulo, a gente vai fazer também a mesma proporção, só que para quanto que pede de autonomia, né? Porque na subida força muito o motor e a autonomia ela vai descendo praticamente igual um cronômetro numa serra em Grêmio S, então vocês também vão ter uma noção do outro lado, né? Do lado inverso do que a gente está fazendo agora. Bom, são quatro níveis aqui desse sistema de regeneração da bateria. O alto, né? Que é o que a gente está usando. O médio, que é um intermediário. O baixo, que o nome já diz, né? Ele regenera só um pouco. E o adaptativo, ele é uma espécie de... Ele consegue fazer uma leitura, né? Da sua necessidade. Então, mesmo na estrada, você está numa velocidade ali de cruzeiro mais baixa, o sistema já meio que entende que você está querendo regenerar a bateria. Então, o sistema ele vai atuando conforme o seu modo de condução. Não é todo carro, né? Que tem C1 Pedal, que a gente estava falando. Que tem esse sistema bem rígido, né? De frenagem. Mas, qualquer carro elétrico. Você pegar um ZOO e um carro de entrada, ele já tem um sistema de regeneração. Então, numa situação dessa, igual a gente falou. Você está com uma bateria acabando. Você ou não tem um carregador por perto. Ou você chegou igual a gente e não tinha carregador. Estava em manutenção. Estava quebrado. Se você for freando numa descida dessa, vai pela direita. Pode ir bem devagar. Vai freando, tirando o pé, desacelerando. Que você vai ver que a bateria vai carregar bastante. A gente já está aqui. A gente desceu mais ou menos uns dois quilômetros. Dois, três quilômetros. Já tem 190 quilômetros de autonomia. Então, a gente já subiu mais, mais não, né? Exatamente mais de 20 quilômetros agora. Dá 170, agora está com 191. É, e também dá para perceber, estou vendo aqui, que o André não está pisando no freio. Exatamente. Quando chega na curva, ele só tira o pé do acelerador. Perfeito. O carro já dá uma estancada e a gente faz a curva normal. Igual, se eu tirar o pé, ele vai parando gradativamente. E aí tem aquele jogo, né? Do seu pé mesmo de acelerar um pouco e já frear, mas não frear tanto para não ter que acelerar de novo. Exato. É todo um costume aí que tem que ter com carro elétrico, né? Essa é a estratégia, né? Você descendo na base da estratégia. Você vai sentindo realmente o que está sendo mais benéfico, mas olha, já batemos 200 quilômetros. Ganhamos 30 quilômetros em 31 agora. Rodou para 201 em praticamente 4 quilômetros de descida. Bom, acabou a descida, estamos agora com 232 quilômetros. Então, a gente ganhou praticamente 60 quilômetros de autonomia nessa descida. Se não me engano, tem 8 quilômetros de descida, mas está aqui a distância certinha aqui para vocês. Da serra, né? Da serra, aqui no GC. Mas vocês podem ver que, olha, se você estivesse no sufoco lá em cima, por exemplo, se a gente estivesse lá com 20 quilômetros, 15 quilômetros, já ia estar aí para a casa dos 80, 90 quilômetros, dependendo da intensidade que você desça. E aí você saiu com mais tranquilidade ali para onde você está indo. Então, essa é uma dica valiosa. Se você está com carro elétrico, está no sufoco ali para acabar a bateria e tem uma descida, torça para ter uma descida longa, uma serra, que você vai regenerar a bateria. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai te aliviar um pouco da sua tensão. Está frio, está chovendo, estamos no Rio de Janeiro e o carro tem bateria. A gente conseguiu cumprir a promessa que a gente fez para vocês saírem de São Paulo. A gente veio para o Rio de Janeiro, não carregou o carro em momento algum e ainda sobrou um pouquinho de autonomia. Eu vou passar os números finais para vocês aqui. O carro tem 15% de bateria e 110 quilômetros de autonomia. A viagem no total deu 478 quilômetros. Ou seja, chegamos tranquilos, 100 quilômetros de autonomia ainda. Estamos aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda poderia dar mais um rolé por aqui, né? Poderia. Mas então chegamos, ficamos um pouco tensos ali, pegamos um trânsito agora de uma horinha mais ou menos. Ficamos um pouco tensos, mas eu acho que o saldo foi super positivo. Dá para vir ao Rio de Janeiro e sair de São Paulo sem recarregar. Tranquilaço. Tranquilaço. Sem problema. O problema agora vai ser a volta. Agora tem que voltar. Agora tem que voltar. Amanhã a gente vai acordar cedo para voltar para São Paulo. Só que não vai ter nada de carga cheia não. A gente vai voltar do jeito que está. Vamos tentar achar algum ponto aqui para pelo menos ter uma segurança de subir a Serra das Araras, que foi aquela Serra que a gente desceu. Então a gente tem que ter autonomia para subir e dali em diante é ir na sorte e vambora. Partiu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.